Lavra o campo para palavras novas, lança os sementes germinantes de vida. No sussurro do vento, na música, na chuva, nas fecundantes gotas de sol, vão brotando rebentos de luz. Foi com estes versos extraídos de uma das suas obras que iniciou a cerimônia da homenagem a Raul Alves Calan da Silva. Calan da Silva, tal como era conhecido, iniciou a sua carreira como jornalista, mas foi como escritor que ficou conhecido pelo grande público. O autor de Meninos da Malanga, Escandarinha na Lenha do Mundo, foi estudante, monitor, assistente e até mesmo professor na Universidade Pedagógica, motivos mais que suficientes para a prestação desta singela homenagem. Professor Calan soube usar da palavra como um veículo de ideologias, não apenas na área jornalística, onde muito cedo expressou todos os seus sentimentos, mas também através da arte, dos seus poemas e narrativas presentes em todos os espaços de artes e letras em Moçambique e no mundo. Segundo o Ferrão, como professor inteligente e ativista cultural convicto, ele percebeu que não bastava apenas colocar palavras no papel, era necessário ensinar o mundo a interpretá-las, aprofundando cada vez mais os laços que os uniram à letra e à língua portuguesa, à educação. A sobrinha, presente no evento em representação da família da Silva, agradeceu o gesto da Universidade Pedagógica e emocionou-se ao falar do seu tio. Dizia que eu neste país não estou perdida. O trabalho que eu faço faz com que eu viaje muito pelo país, agora já não tanto, mas faço deslocações para as zonas mais remotas e quando eu me apresento as pessoas perguntam Ah, é filha do Calane da Silva. O meu tio sempre dizia que eu era filha espiritual dele, então... Sim, dizia, mas depois explicava que era o meu tio. Calane influenciou os mais novos estudantes das letras. É o caso da jovem Ampós, que se declara admiradora do escritor, sua fonte de inspiração. Bom, Calane da Silva para mim é um grande homem, um poeta que me inspira muito, porque eu escrevo e, na verdade, eu me inspiro muito nele. Raul Alves Calane da Silva nasceu aos 20 de outubro de 1945 na cidade de Lourenço Marques e iniciou-se no jornalismo em 1969, profissão que exerceu durante 25 anos. O último ator disse, não me sacudam, estou mesmo a morrer. Nesta cena de Radeira, apenas uma escolha, com máscara ou a doer. Até sempre, Calane.